O céu nos dá pistas e condições para muitas coisas que acontecem aqui na Terra. Alguém consegue ficar muito tempo sem usar o GPS ou programas de rastreamento e localização, por exemplo? Pois é, vivemos a era dos satélites, uma nova era espacial. Objetos são lançados no espaço para serviços de observação da Terra, de telecomunicações, mais do que a gente imagina. Hoje, estima-se que quase 2 mil satélites estão operando no espaço. E na próxima década, esse número deve superar 10 mil unidades. 10 mil satélites de diversos tamanhos e características orbitando a Terra. O mundo precisa cada vez mais de estruturas capazes de lançar estes satélites de forma eficiente, técnica e economicamente. Os principais centros mundiais estão com a agenda cheia. E nós, aqui no Brasil, temos um centro prontinho, com toda a infraestrutura operacional para atender as demandas de vários países. Basta ter o acordo de salvaguardas tecnológicas com os Estados Unidos assinado. E por que com os Estados Unidos? Porque aproximadamente 80% das partes de todos os foguetes e satélites são americanos. Com muita tecnologia envolvida, que não pode ser copiada. Ninguém gosta de saber que informações pessoais podem cair em mãos erradas, não é verdade? Então, um acordo de salvaguardas tecnológicas entre Brasil e Estados Unidos significa que os Estados Unidos permitem que o Brasil lance objetos nacionais ou internacionais no espaço que contenham de um minúsculo chip americano até um sistema super complexo, sem que a tecnologia usada corra o risco de ser copiada. Apenas isso. Em contrapartida, pela permissão dos Estados Unidos, o Brasil garante meios de proteger a tecnologia americana. Se vocês, que querem ver o Brasil se desenvolver, aproveitarem o oportuno momento, nós vamos conseguir recuperar os 20 anos de potencial reprimido do Centro Espacial de Alcântara, a janela brasileira para o espaço. Outra coisa, quem decide sobre o acesso a qualquer parte do Centro Espacial de Alcântara e controla todas as operações, somos nós. A soberania é inviolável. O Brasil é privilegiado por ter uma ampla costa norte, próxima da linha do Equador, com possibilidades de lançamentos de foguetes com diversas características, de muitos países, em praticamente todos os ângulos da órbita e que podem promover uma economia de 30% em média de combustível. Resumindo, economia para os países que fizerem negócios no Centro Espacial de Alcântara e desenvolvimento para nós. A comunidade local ganha, o país ganha. Enfim, agora é com vocês. Vocês podem fazer a diferença na história do Brasil e na vida de milhares de brasileiros. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto